Música É importante manter sempre o foco, saber de onde você saiu, de onde você está no momento e para onde você quer chegar. Então a gente tem essa coisa assim de estar sempre um se policiando, o outro, eu, o Minotauro, o resto de toda a equipe. Falando do Minotauro, ele esteve aqui semana passada, a gente assistiu junto um vídeo que você chora na vitória dele, foi emocionante. E o Minotauro é gente boa também, você é baiano? Não, eu não, você não é paulista. Você é paulista? É. Ah, já era paulista. Anderson Silva, Anderson Silva. Nós são do minotauro, eles vestem aqui. Meu nome é Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Anderson Silva, Spider-Man, Spider-Man. Cortando com chefe. Spider-Man, Spider-Man. O w75 nasceu, Anderson o lutador. De São Paulo a Curitiba, tudo iniciou Sem pensa, o que estaria por fim? O melhor dos treinador, Fabio Nugustino E começaria a andar, Anderson Topo do mundo é metal, UFC Conheceria a nigga, o maior do lutador Do walkie top do nigga Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Dois mil e cem começou 28 de junho trotar Cris livre em primeira luta Quarenta e nove segundos acabou Avançado, dois mil e cem nego Quatorze de outubro, nigga O UFC 64 trotar Richard Franklin, Anderson Starr Missão dada, missão cumprida Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Rich is in trouble Rich is in trouble Anderson Silva Dan Rose Franklin And it's all over Anderson Silva Is the new middleweight champion Champion One need, one need, one need, one need Spider-Man 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 Spider-Man, Spider-Man 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 Voltar inteiro pra minha casa Não tem dinheiro, não tem fama, não tem cinturão Não existe nada Mais importante que eu voltar inteiro pra minha família Pra eles eu vou sempre ser o campeão Não interessa se eu tô com cinturão ou não Anderson Silva Is the new middleweight champion That shot right there broke Rich's nose Spider-Man 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 unten